Galera, recadinho rápido antes de começar o vídeo, por favor, assistam a todo o tutorial. Assistam ao tutorial antes de fazer a instalação ou vai assistindo o tutorial conforme você vai instalando, tá? Por quê? Porque a instalação é diferente, você vai tentar instalar do jeito que você tá acostumado, vai dar problema, vai dar erro. Então, por favor, mano, assistam todo o vídeo, vai assistindo e vai instalando junto, beleza? Também, esse é um dos vídeos mais pedidos, mano, do canal, velho. Esse foi um vídeo mais pedido, que vocês mais pediram aí, todo o tempo aí, do canal. E se eu vou continuar fazendo Option Files do PES 2020 daqui pra frente, depende de vocês, manos. Se esse vídeo não tiver muitos likes, se esse vídeo não tiver muitas visualizações, se esses vídeos não tiver muitos compartilhamentos, muitas inscrições no canal, muitos novos membros, se essas coisas não ocorreram através desse vídeo, infelizmente eu vou focar só no PES 2021, tá? Então depende só de vocês, mano. Se vocês deixarem o like, se vocês compartilharem o vídeo, se vocês inscreveram no canal, a gente continua fazendo aí, beleza? Periodicamente, aí, Option Files novos pro PES 2020. Demorou? Então vamos lá, vamos pro tutorial, tamo junto, valeu! Lembrando também que os nossos vídeos têm o patrocínio da OneFootball. Se você quer ficar muito bem informado sobre tudo que rola no mundo da bola, baixe agora gratuitamente, clicando no primeiro link da descrição. E a OneFootball agora está com uma super novidade aí. todos os jogos aí da Liga Francesa, ao vivo e de graça, só na OneFootball. Então se você quer assistir todos os jogos da Liga Francesa, basta baixar o OneFootball aí, clicando no primeiro link da descrição. Salve, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha aí mais um vídeo no canal. Hoje trazendo pra vocês aí, finalmente, o Option File do PES 2020, né? Eu havia prometido pra vocês que ia lançar um último Option File do PES 2020 aí, só que aconteceu um monte de coisa, eu não consegui lançar hoje. Mas hoje, finalmente, estamos aqui com o Option File completo e atualizado do PES 2020, beleza? Bom, já pedi pra vocês deixarem o like, já pedi pra vocês se inscreverem no canal. Esqueci de pedir no começo do vídeo, nos sigam nas redes sociais, vocês estão aparecendo aí embaixo, galera. Também é muito importante aí que vocês nos sigam aí nas redes, né? Pra gente sempre tá atualizando vocês por lá também, beleza? Bom, galera, esse Option File aqui é do PES 2020, não serve no PES 2021, assim como os Option Files do PES 2021 não servem no PES 2020, tá? Não serve porque dá incompatibilidade de arquivos, beleza? Ele é para o PlayStation 4, tá? Eu fiz ele no... ele foi feito e editado no PlayStation 4, tá? Ah, funciona no Xbox? Não funciona no Xbox. Funciona no PC? No PC vai funcionar se você fizer alguns procedimentos, tá? Que no caso seria apagar todas as fotos de técnico e estádio e patrocinadores das pastas e instalar liga por liga separadamente, tá? Aí vai dar certo no PC, beleza? De qualquer forma, eu vou deixar também o link lá no nosso site do canal do Falcon que ele faz as edições aí diretamente pro PC, costuma dar mais certo os dele. Geralmente ele pega o meu Option File e só transforma a compatibilidade 100% pra PC, beleza? Qual que é o conteúdo desse Option File, mano? Primeira e segunda divisão inglesa, primeira e segunda divisão espanhola, primeira e segunda divisão italiana, primeira e segunda divisão francesa, campeonato holandês, campeonato português, Bundesliga, campeonato brasileiro série A e B, campeonato uruguaio, libertadores, J-League, seleções, legends, tudo atualizadinho, beleza? Tudo atualizadinho aí com uniformes e com escalações, emblemas, tudo certinho, tá? Vai passar alguma coisa? Com certeza vai, tá? Porque é muito time pra editar, esse é o maior Option File que a gente já lançou, então com certeza vai passar alguma coisa, mas daí se passar alguma transferência, se passar alguma coisa que faltou, eu vou ensinar vocês como é que faz pra arrumar, beleza? O que mais? Assim, manos, dúvidas, muita gente tem dúvidas ou porque não assistiu o tutorial, né? E são dúvidas que já estão no vídeo, que é só assistir, né? Ou coisas que, problemas que surgiram, beleza? Eu não consigo responder todos os comentários, manos, é humanamente impossível responder tudo, é muito comentário que eu recebo, beleza? A forma mais eficaz de eu responder as dúvidas de vocês são pelas redes sociais e o nosso grupo de membros, tá? Principalmente o nosso grupo de membros, por quê? Porque lá eu consigo conversar com você ali em tempo real pelo WhatsApp. Então, mano, você tá com uma dúvida muito grande aí, ou não consegui responder seu comentário, ou respondi esse comentário e você não entendeu, mano, o grupo de membros é o melhor lugar pra você tirar sua dúvida, beleza? Então, quem quiser ser membro do canal, além de ajudar o canal, né, com R$7,99 aí por mês, que você pode cancelar a qualquer momento, tá? Você ainda tem acesso a benefícios exclusivos, você tem acesso a sorteios exclusivos que a gente faz entre os membros, você tem acesso aos Option Files com antecedência, tá? E vocês têm aí também o nosso tirar dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp, então vale muito a pena ser membro do canal, apenas R$7,99 e você ter acesso a todos esses benefícios exclusivos, beleza? Bom, é isso então, vamos lá pra tela do computador, vamos começar aí o processo de importação do Option File passo a passo aí com vocês, bora lá. Vamos lá, galera, tô aqui na tela do nosso último vídeo de Option File do PES 2020, o Option File da DLC 8.0, né, e quero agradecer, inclusive, que a gente bateu 315 mil visualizações nesse vídeo, porém a gente só bateu 13 mil likes, mano, é o que eu falo pra vocês, caras, se o vídeo, esse vídeo não tiver um número decente de likes e de compartilhamentos, de inscrições, de views, enfim, manos, eu vou focar só no 21, tá? Então, manos, depende só de vocês aí, é... Pô, assiste o vídeo, deixa o like, não custa nada, porque ajuda muito o canal, ajuda muito, beleza? Bom, então vamos lá, vocês vão abrir aqui a descrição do vídeo, tá? Vou abrir a descrição do vídeo, lembrando sempre que nas nossas descrições temos links úteis, tá? Links úteis aqui, como baixar o Option File pelo celular, pra quem quer baixar aí usando o cabo ATG, aqui eu ensino, como usar o Option File com dois controles, e aqui nesse vídeo aqui também, eu ensino como é que faz que você vai reclamar assim, Ah, eu baixei no menu editar e tá tudo certo, na hora que eu vou jogar, tá desatualizado, aqui nesse vídeo eu ensino como arrumar isso, tá? Como usar o Option File com dois controles. Como apagar os dados de edição, vocês vão precisar apagar os dados de edição nesse Option File que vocês estão instalando agora, então é importante vocês... é um vídeo de um minuto, rapidinho ensina como é que faz pra apagar os dados de edição, e aqui o link pra baixar o Option File, aqui na descrição também tem as formas aqui de doação, de ajudar o canal, pra quem... Muita gente pergunta, Ah, Luiz, eu quero ajudar o canal, como é que eu faço? Além de ser membro do canal, tem essas outras formas aqui, tem o nosso Paypal, tem o nosso PicPay, tem o nosso banco aqui pra fazer transferência, toda ajuda aí é bem-vinda, nosso trabalho é 100% gratuito, mas quem quiser ajudar aí é muito bem-vindo, beleza? Pra baixar o Option File, você vai clicar aqui no link, vai abrir o nosso blog, né, o nosso site aqui, Pesos.br, E aqui vai ter as opções, vai ter as opções aqui pra vocês baixarem o Option File, pelo Mediafire, pelo Mega, pelo Drive, ou o Option File do Falcon, tá? O canal do Falcon que faz o Option File pro PC, beleza? Vamos clicar aqui no Mediafire, e clica aí em fazer o download, beleza? O nosso Option File desse ano, esse último Option File que a gente tá lançando agora, é maior que isso aqui, tá? É 2GB, tá? É 2GB aí de tamanho o Option File. Clica aqui em fazer o download, feito o download, vai aparecer esse arquivo aqui pra vocês, Option File Final PES 2020. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu pendrive no computador, um pendrive de preferência formatado, tá? E vai criar uma pasta com esse nome aqui, WEPES, W-E-P-E-S, WEPES, vai criar uma pasta com esse nome aqui. Aí você vai voltar lá no Option File, vai clicar com o botão direito nele, não precisa nem abrir o arquivo, mano. Clica com o botão direito, extrair arquivos, tá? Vai lá no seu pendrive, pasta WEPES e dá o OK, ele vai extrair todo o Option File pra dentro dessa pasta WEPES, tá? Qual o programa que eu uso pra fazer essa extração? Você vai usar o WinRAR, tá? Se você não tem esse programa no seu computador, tá? Você baixa aí, é gratuito. WinRAR, vai lá no Google, digita WinRAR que você vai achar esse programa, beleza? Feito isso, você vai ejetar o seu pendrive, ejetar o pendrive, ejetou, beleza. Agora vamos lá para a telinha do Playstation 4, tá? Você vai espetar o pendrive no seu Playstation 4, e a primeira coisa que você vai fazer será apagar os dados de edição. É importante, obrigatório apagar os dados de edição, tá? Tem que apagar, tem que começar do zero. Esse Option File não dá pra instalar em cima de outro, não dá pra instalar só uma liga, não. Tem que apagar, apaga os dados de edição, começa a instalação do zero. Ah, Luiz, eu instalei o Option File e deu um problema aqui que apareceu os jogadores com o nome Doom. Então além de apagar os dados de edição, você vai apagar os dados de sistema, tá? Se você não aplicou a atualização 9.0 da Konami, você precisa também apagar os dados de sistema. Então os dados de edição e os dados de sistema, beleza? Mas só se ocorrer esse problema dos jogadores fantasma aí, que era um erro do jogo e não do Option File, tá? Deixando bem claro isso, é um problema do jogo, que a Kodami inclusive lançou um arquivo de correção, tá? Então apaga os dados de edição, apaga os dados de sistema, abre o seu jogo, coloca o pendrive no seu Play 4, beleza? Vem aqui no menu, na chavinha, e aplica a atualização ao vivo, tá? Você tem que aplicar a atualização ao vivo, beleza? Eu não vou aplicar porque eu já apliquei, beleza? Mas você clica aqui, aplicar a atualização ao vivo mais recente, tá? Tem que fazer isso, beleza? Tem que fazer isso. Deixa eu até clicar aqui, mas não, não era. Você vem aqui, marca as duas caixinhas e dá o ok, beleza? Eu não vou dar o ok porque eu já apliquei no meu, tá? O meu Option File tá instalado aqui, até pro tutorial ficar mais rápido, beleza? Feito isso, vai vir aqui no menu editar. Vai vir aqui no menu editar. E vai apagar todas as imagens, mesmo tendo apagado os dados de edição, você precisa apagar as imagens. Então você vem aqui, apagar imagens, apaga os uniformes G, ó. Apagar todas as imagens, dá o ok. Vem aqui no uniforme P, apagar todas as imagens, dá o ok. E assim por diante, faça isso em todos esses campos aqui, beleza? Faça isso em todos esses campos aqui. Demorou? Beleza? Fechou? Apagou as imagens, apagou os dados de sistema. Agora vamos começar a importação. Primeira coisa, importar competição. Importar competição. Vai apertar o ok aqui. Opa, pera aí que eu não coloquei meu pendrive aqui no Play 4, pera aí. Calma aí. Aqui. Agora vai. Importar competição. Dá o ok aqui. Seleciona o seu pendrive. Seleciona o seu pendrive. Aperta o quadrado pra marcar todas as caixinhas. Acessar configurações detalhadas. Aperta esse quadradinho aqui e dá o ok. Beleza? E dá o ok pra importar as competições. Terminou de importar as competições. Beleza? Eu não vou importar porque o meu já tá feito. Vamos agora aqui em importar times. E, mano, vocês vão ver que a instalação tá bem mais fácil. Tá bem mais fácil, tá? Seleciona aqui. Beleza? Importar times. Seleciona o seu pendrive. Marca todos os times. Marca todos os times. São mais de 400 times, tá? Só que você vai procurar aqui os times de Legends e vai desmarcar os Legends. Vai importar tudo, exceto os Legends, tá? Aqui. Legends All Stars, Legends Europe e Legends World. Tem que desmarcar esses três times aqui. Os outros podem marcar todos. Inclusive os TED Fix de Legends podem importar nessa etapa, tá bom? Beleza? Deixa só pra trás os Legends All Stars, Legends Europe e Legends World. O resto pode marcar todos aqui, ó. Pra quem quiser ver todos os times. Ó, Liga Uruguaia, Libertadores, Seleções. Outros Ásia. Liga Japonesa. Liga Colombiana. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Série B. TED Fix e Legends, que você vai desmarcar os Legends. Liga Espanhola 2, né? Segunda Divisão Espanhola. Primeira Divisão Espanhola. Primeira Divisão Portuguesa. Liga Italiana. Segunda Divisão Italiana. Liga Francesa, Segunda Divisão. Liga Francesa, Primeira Divisão. Outros Europa. Liga Alemã. Liga Holandesa. Segunda Divisão Inglesa. Primeira Divisão Inglesa, tá? Todas as ligas aí do nosso Option File, beleza? Pode ser que o de vocês não esteja na mesma ordem, o que é perfeitamente normal, tá? Pode ser que o seu comece com a Bum Desliga, comece com a Segunda Divisão Espanhola, comece com a Bum Brasileira, não importa, tá? Importante estar todos os arquivos aí. Se você sair em configurações detalhadas, você vai marcar as duas caixinhas, pelo amor de Deus. Isso é a parte mais importante da instalação, manos. Marquem as duas, tá? Marquem as duas caixinhas aqui e dá o ok, beleza? Vai demorar mais ou menos aí de 20 a 30 minutos pra importar tudo. Depende aí da velocidade do seu pendrive. São mais de 400 times, como eu disse pra vocês. Beleza? Terminou de importar esses times. Terminou de importar esses times. Aí você vai importar os Legends. Ah, Luiz, eu não gosto dos Legends. Então tá terminada a sua instalação dos times. Depois você só vai precisar organizar as ligas. Ah não, Luiz, eu gosto dos Legends. Beleza, então vamos procurar aqui o time dos Legends. Vamos procurar aqui o time dos Legends. Onde estamos aqui? Legends Europe. Legends World. Você pode importar sem problema nenhum. Legends All Stars. O Legends All Stars vai pra um time que fica em outros Ásia. Se você não gosta que os Legends apareçam na sua Master Liga, você não instala os Legends All Stars. Porque senão vai aparecer na sua Master Liga. Tá bom? Então, só instale os Legends All Stars se você quer que eles apareçam na Master Liga. Se você não quer, não marque essa caixinha dos Legends All Stars. Só marque o Europe e o Legends World. Beleza? Mesma coisa aqui. Acessar configurações detalhadas. Marca as duas caixinhas. E dá o OK. Beleza? Feito isso. Agora a gente vai ter que organizar as ligas. Como é que a gente faz isso, Luiz? Vem aqui nas estruturas de competição. Número de participantes. Você vai colocar 18 participantes na Bundesliga, 16 participantes no Campeonato Uruguaio e 18 participantes na J League. Beleza? Feito isso, agora a gente vai ter que arrumar aqui as ligas. Uma por uma. Então, vamos lá. Premier League. Quais times que caíram na Premier League? O Burnhamouth, o Watford e o Norwich City. Beleza. Então, vocês vão aqui. O Burnhamouth. Clica nele aqui e troca ele pelo Leeds United. Aí o Fulham subiu. Você pode trocar ele pelo Norwich City. E o Watford, você pode trocar aqui pelo glorioso West Browish. Beleza? Então, a segunda divisão inglesa tem que ficar com esses times. A primeira divisão inglesa tem que ficar com esses times. Beleza? E assim por diante, tem que arrumar aí o acesso e descenso das ligas. Vamos arrumar aqui a Série A. Quais times caíram aqui na Série A? Foi o Bressia. Pode trocar aqui pelo Benevento. O Crotone pode trocar pelo Letty. E o Spall pode trocar aqui pelo Spesia. Beleza? Então, assim fica a segunda divisão italiana. E assim fica a primeira divisão italiana. Quem mais? Liga Espanhola. Liga Espanhola. Quem caiu da Liga Espanhola aqui? Leganês. Troca pelo Cades. O Elche sobe no lugar do Mallorca. E... Quem mais caiu, galera? Espanhol. Espanhol caiu... Põe no lugar do Resca. Pronto. Tem que ficar assim. Beleza? Tem que ficar assim. A segunda divisão e a primeira divisão espanhola. Qual mais? Bundesliga. Bundesliga aqui. A Poel não é da Bundesliga. Troca aqui pelo Bayern Leverkusen. Bayern de Munique. Troca pelo... Estrela Vermelha. O que mais aqui? O Salzburg. Pode trocar pelo Frankfurt. E o Stuttgart. Pode trocar pelo Ludogorets. Beleza? Ó, Bundesliga atualizada, inclusive, com os times que subiram de divisão. Já o Armínia, Bielefeld e o Stuttgart. Tranquilo? Beleza? Times europeus arrumados. Agora vamos arrumar aqui os times da América do Sul. O... Campeonato Uruguaio, né? Campeonato Uruguaio aqui. Vamos ver quem é do Campeonato Uruguaio. Estudiantes de Mérida. Pode trocar aqui pelo... Montevideo Wanderers. Rentistas pode trocar pelo Macará. O Binacional pode trocar pelo River Plate do Uruguai. E o Montevideo City Torque pode trocar pelo Tigre. Beleza? Assim tem que ficar o Campeonato Uruguaio. Aqui estão os outros da América Latina, que são os times da Libertadores, né? Ah, Luiz, mas tem São Bento, tem Criciúma. Manos, não dá pra mudar esses times. Não dá pra tirar esses times daqui, tá? Então, a Libertadores pode ser que apareçam esses times aí. Londrina, Criciúma, São Bento e Vila Nova, tá? Os demais aqui. Times da América Latina aqui da Libertadores. Beleza? Vamos arrumar agora aqui a Ásia, né? O Campeonato Japonês. Campeonato Japonês aqui. Vamos ver quem não é do Japão aqui. O Melbourne City pode trocar pelo Oita Trinita. Beleza? Vamos ver quem mais aqui não é do Japão. O Seul não é do Japão. Vem aqui na UFC Champions League. Tem Kashima Antlers, Kawasaki Frontali, Urawa Heads e Sanfres Hiroshima. Pronto. O Campeonato Japonês tem que ficar assim. Beleza, galera? E estão organizadas aí as ligas. Beleza? Estão organizadas as ligas, tá? Vamos lá dar uma olhadinha no conteúdo do Option Fire, mano. Vamos dar uma olhadinha no conteúdo do Option Fire. Aqui, ó. Premier League, tá? Ah, Luiz. Por que o Arsenal está com os uniformes da temporada antiga? Aqui, olha só, Luiz. Você é burro. Você não sabe fazer as coisas? Não, mano. Não. Então é o seguinte, ó. Não dá pra editar nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro uniforme do Arsenal. Por quê? Porque é um time que já tem esses uniformes que veio da Konami. Então a única coisa que dá pra fazer é incluir o uniforme da temporada atual como quarto uniforme, tá? Não dá pra alterar também os uniformes de goleiro, ó. Não dá. Então, por exemplo, o Arsenal aqui só dá pra adicionar esse uniforme. Ó, o PSG e o Bayern de Munique, por exemplo, não dá pra adicionar nenhum uniforme. Porque o jogo já traz quatro uniformes desses times. Então não tem como, não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. A não ser adicionar só nos times que é possível adicionar novos uniformes, tá? O Arsenal deu pra adicionar um uniforme. Beleza? Tá com as escalações aí bonitinho. Ó, jogadores aí, o William, né? O Partey, o Pablo Mari, tudo certinho, né? Jogadores aí novos aí. Ó, Austin Villa, o Leeds United. Ah, outra coisa, mano. Outra coisa, deixa eu avisar aqui pra vocês o seguinte, ó. Alguns times, vocês vão ver que vai ter aqui um... Tá sem terceiro uniforme, tá? O Leeds eu tô usando como exemplo porque é um deles, tá? Por que tá sem o terceiro uniforme? Por causa de espaço, mano. Esse Option File é o maior Option File que a gente já fez. Ele tem mais de 400 times. Então eu tive que tirar terceiro uniforme de muitos times pra caber no Option File. Mesma coisa eu fiz com as fotos de técnicos. Eu não mexi com técnicos nesses Option Files porque, primeiro, que é algo que influencia muito pouco no jogo. Segundo, que é algo que ocupava espaço. Então técnicos eu tirei praticamente todos. Praticamente todos os técnicos aí. As fotinhas de técnicos não vai ter aí no Option File, beleza? Beleza? Vamos ver aqui, ó. O Brighton, o Burley, o Chelsea. O Chelsea, sim. O Chelsea eu coloquei três uniformes, tá? O Chelsea eu coloquei três uniformes aí, bonitinho, ó. Tá? Da temporada atual. Beleza? As escalações também do Chelsea. Você pode ver aí que já tá com o... O Werner, né? Já tá com o Zayek. Já tá com o Harvards. Enfim, tá tudo... O Thiago Silva, tudo arrumadinho. Ó, o Everton já com o Rames Rodrigues. O Leicester, o Liverpool com o Thiago. Né? Tudo certinho. Ah, Luiz, cadê o Diogo Jota no Liverpool? Tá aqui, mano. É que vocês podem ver que aparece ali embaixo mais quatro jogadores. Então tem quatro jogadores ocultos. Mas ele tá aqui, tá? Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui, beleza? Os uniformes também arrumadinho, ó. Tudo bonitinho. Tá? Beleza? Então, Liga Inglesa. Né? O Manchester City também tá com os uniformes certinho. O Manchester United também. Ah, o Manchester United é o mesmo problema do Arsenal, tá? Só dá pra adicionar quarto uniforme. Não dá pra adicionar mais uniformes do que isso, beleza? E isso foi feito em todas as ligas, manos, tá? Ó, segunda divisão inglesa. Também, tudo arrumadinho, uniformes, tal. Né? Liga... A liga francesa aí com as escalações aí da maioria dos times arrumada também. Tá? Aqui o PSG, ó. Já com o Kian. Com... Todos os jogadores aí, né? Tudo bonitinho. Né? Ó, Série A Team. Atualizada. Né? Série B também. Todas as ligas aí. A liga holandesa, ó. A Jax aí com o Anthony, né? O... O... O Groningen com o... Com o... Com o Robin. Né? Com o Arjen Robin ali. Tem o PSV também já com o... Com o Goetze. Beleza? Liga nosa aí, ó. Bem fica com... Com o Everton Cebolinha. Com o Pedrinho. Tudo arrumadinho aí, manos, ó. Campeonato... Espanhol. Tá? Campeonato Espanhol aí, ó. Real Madrid. Os uniformes aí do Real Madrid, ó. Tudo certinho. Beleza? Atlético de Madrid também. Todos os times aí atualizados, mano. Beleza? Todos os times aí atualizados. Ó, bom desliga. Eu não vou mostrar todos os uniformes, nem todos os times. Porque senão o vídeo vai ficar extremamente gigante, não é o objetivo, tá? Os uniformes brabo demais. Vamos desliga aí com todos os times, tá? Tudo certinho. Outros Europa. Sem nenhum time genérico. Esse Option File deixa o jogo sem nenhum time genérico, tá? Campeonato Brasileiro com as estacalações aí atualizadas. Beleza? Jogadores novos, ó. Coloquei o Vargas já no Atlético Mineiro. Coloquei o Cafu, o Jonathan Cafu do Corinthians. Não tá aparecendo aqui, mas ele tá. Tá aqui, ó. Jonathan Cafu. Coloquei quem mais? Coloquei o Churin no Grêmio. Os uniformes dos times brasileiros é o mesmo problema dos uniformes dos times europeus, tá? Por exemplo, aqui o Flamengo, ó. Flamengo a gente adicionou o uniforme com patrocinador novo aqui, ó. Ó, não dá pra adicionar aqui, não dá pra adicionar aqui, não dá pra adicionar aqui. Ó, bloqueado. Então eu tive que adicionar como quarto uniforme, beleza? E todos os times brasileiros que a gente adicionou novos uniformes foi nessa pegada, tá? Como terceiro ou quarto uniforme, beleza? Outra coisa que muita gente vai perguntar, ah, Luiz, o emblema do Atlético Goianiense. Por que você não mudou? Porque não dá pra mudar, mano, tá? Não dá pra mudar, beleza? Aqui, ó. Pode ver que é bloqueado ali, emblema. Tá, ó. Tá o técnico Wagner Mancini ainda como técnico. Como eu disse pra vocês, eu não mexi em técnico, tá? Se vocês querem alterar os técnicos, dá pra fazer aqui no menu editar, tá? Menu editar técnico. Basta vocês editarem o técnico, colocar o nome do técnico que vocês quiserem no time que vocês quiserem, tá? Inclusive também se a gente esqueceu alguma transferência, se passou, se alguma transferência foi feita nos últimos dias aí, eu não coloquei. Porque o seu Option File tá pronto, já faz uma semana, né? Que tava ali liberado pros membros. Vem aqui menu editar, transferências e transfere o jogador pro time que vocês quiserem, tá bom? Dá pra fazer manualmente isso também. Beleza, galera? Bom, deixa eu ver se temos alguma coisa aqui pra mostrar do Option File. Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Campeonato Uruguaio com todos os times. Beleza, J League. Seleções, mano. Todas as seleções aí com uniformes, tá? Todas as seleções aí com uniformes, inclusive uniformes novos aí dos times europeus, né? Por exemplo, a França que a gente colocou aqui, ó, terceiro uniforme, quarto uniforme, né? Porque os uniformes não estavam atualizados. Enfim. Tá? A gente foi aí, editou esse Option File e ficou bem bacana. Beleza, galera? Então é isso, mano. Se esse é o vídeo aí, todas as ligas aí, todos os times, passem o feedback aí nos comentários. Principalmente se deu certo, tá? Muita gente só vem nos comentários pra falar, ah, deu errado. Mas pra falar que dá certo, a galera não vem, mano. Então deixa aí o feedback aí se deu certo o Option File aí, porque ajuda também, né, mano? Ajuda também. Beleza, galera? Não esqueçam de salvar os dados editados aí antes de sair do menu editar, né? Pra não perder tudo que você fez, né? Ou você salva, ou você sai do menu editar antes de ligar o jogo que salva sozinho. Tá? E é isso, mano. Não se esqueçam aí de deixar o like, porque ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Também não esqueçam de se inscrever no canal se estiver chegando agora. Nos sigam nas redes sociais que estão aí embaixo. E tamo junto, molecada. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou.